E quando estava quebrado, falido e já não tinha grana para mais nada, eu tive que vender o meu apartamento que eu morava em São Paulo, tinha um apartamento lá no Bom Fibrioli, vendia esse apartamento e fui morar perto do meu sogro lá em Marília. Até porque a situação financeira era muito ruim e eu queria ficar perto de alguém que pudesse dar até um apoio psicológico para minha esposa, essa coisa toda, então a gente foi ficar perto do sogro e da sogra em Marília. Quando eu cheguei em Marília, eu percebi que tinha uma oportunidade lá, que tinha várias agências de carro e não tinha nenhum site de automóveis, então eu fui para Marília e falei, vou fazer um site de automóveis aqui, é aqui que eu vou começar, e eu comecei, eu criei um site chamado Novo Carro Marília, e cara, acho que levou três meses para programar esse site. Eu peguei um pouquinho de dinheiro que eu não tinha, né, todo chaco especial, e vou embora e paga todo mundo lá e programei o site. Na época era um pouco mais barato, também dava para fazer. Bom, lancei o site, fui para todas as lojas de automóveis e fui vender, olha, é um site, eu venho aqui, eu tiro foto do seu carro, coloco o seu carro, a gente coloca na internet, todo mundo vai ver, vai ser um sucesso, tudo legal. E no primeiro dia, cara, eu visitei todas as lojas de Marília, em dois dias, vai, eu visitei todas as lojas de Marília, eu lembro como se fosse hoje, eram 80 lojas, e as 80 lojas falaram não. E eu falei, caramba, eu investi essa grana toda, fiz o site, estou aqui há três meses e não vou ter nenhum cliente, não é possível. Aí no dia seguinte eu fui lá nas lojas e falei assim, olha, é o seguinte, vamos tentar, eu venho aqui, eu tiro foto de todos os carros, eu passo toda semana, eu faço controle de estoque, você não precisa fazer absolutamente nada, eu ponho tudo no site e a gente faz seis meses. Se depois de seis meses você não tiver resultado, você sai do site, se você tiver resultado, você começa a pagar 50 reais por mês. Aí, né, de graça, todo mundo quer, aí eu fechei todas as lojas, de graça eu fechei todas. Aí a única coisa que eu falo assim, ó, só vou te pedir uma coisa em contrapartida, posso colocar uma faixa pequena na porta da loja, assim, ó, veja nosso estoque no novocarromareira.com? Aí todo mundo falou, pode, porque é até mais propaganda pro cara. Então, cara, no final de uma semana, eu tinha as 80 lojas de carro de Marília no meu site, eu tinha mais de mil carros que eu tirei foto e cadastrei no site, e as 80 lojas tinham a propaganda do meu site, entende? Enquanto tava todo mundo pensando que eu tava trabalhando de graça pra eles por seis meses, porque, cara, toda semana eu visitava todas as lojas, eu pegava e anotava os carros que eles venderam, e colocava os carros que eles compraram, fazia a atualização do site, fazia um trabalho impecável. E eu percebia que os caras olhavam pra mim com cara de dó, assim, sabe, pô, moleque tá trabalhando de graça, né? Só que no meu entender é o seguinte, você tem um site de carro, o seu conteúdo é carro, se você não tem carro lá, você não tem conteúdo. Então, na verdade, o que aconteceu foi que todo mundo trabalhou de graça pra mim por seis meses, entende? Eu era o dono do site. Vulgando o site de graça. E outra, gerando conteúdo pro meu site. Gerando conteúdo. Porque pra ter um conteúdo no site de carro, você precisa comprar carro, entendeu? Então, quer dizer, eles compravam o carro, estocavam o carro, deixavam tudo lá e geravam conteúdo pro meu site. Velho, no final de seis meses, quando eu já tava chegando pra todos os seis meses, eu já ia nas lojas tirar as fotos e atualizar o site, eu já via que tinha cliente que tinha imprimido a foto da internet assim, e a loja falou assim, ó, eu vi esse carro aqui, ou um Gol na internet, você tem o carro ainda, né? Porque era muito novo, todo mundo desconfiava muito, então os caras imprimiam e iam na loja. Aí eu falei, pô, o negócio tá funcionando, né? Maravilha. Bom, seis meses depois, cheguei nas lojas e falei assim, ó, deu o prazo, e aí, vamos continuar trabalhando ou não? Cara, metade das lojas falaram, vamos. Aí eu já fiz o contrato, peguei 50 reais de cada um, né? Então, todo mês eu passava lá, pegava o cheque e acabou. Metade das lojas falaram, não, não vou, não tá valendo a pena, tal, aquela coisa toda. Falei, ah, então tudo bem. Voltei pra casa, apertei um botão, tirei as 40 lojas que não estavam pagando e fiquei só com as 40. No dia seguinte, as outras 40 lojas me ligaram e falaram assim, cara, vem aqui pra gente conversar. Conclusão, no final daquela semana, eu tava com todas as lojas de carro de Marília pagando pra estar no site. 80 lojas, 50 reais por mês cada uma, tava fazendo 4 mil e, pô, tava feliz, cara, porque, pô, 4 mil por mês, pra andar de moto na cidade, tirar foto dos carros e tal. E foi onde começou, e foi onde eu percebi que, poxa, isso aqui pode dar alguma coisa. E aí, o próximo projeto foi, eu fui pra São Paulo pra construir um site de carro também, e daí foi. Tá, deixa eu só, é porque, cara, você falou uma coisa aqui que eu tenho que, é, gente, vamos pegar, cara, vai pegando os insights aí. Cara, esse negócio de, pô, trabalhou seis meses, isso, isso é a mentalidade, isso é a mente próspera, cara. Isso é a mente próspera. Porque, a gente já trocou algumas ideias sobre isso, né, de, do imediatismo, né, da galera, tipo assim, pô, eu quero fazer dinheiro, mas, pô, tem que ser, se for pra começar a semana, pra começar a cair dinheiro, semana que vem, não tem como, eu não, pô, o cara fez seis meses, velho. Mas, às vezes, a pessoa tá querendo, às vezes, o que a pessoa precisa mesmo é um emprego, entendeu? Se você precisa de dinheiro no final do mês, cara, vai arrumar um emprego, e olha só, não tem nada de mal nisso, porque não importa onde você tá, o que importa é pra onde você tá indo. Então, você arruma um emprego, faz uma grana pra pagar suas contas e se sustentar, e durante a noite, durante a tarde, durante a manhã, velho, em vez de você ir pro Netflix, você constrói o seu negócio. Então, quando eu, às vezes, tô dando mentoria, ou falando com as pessoas, uma das coisas que eu falo é o seguinte, você tá disposto a pagar o preço? Porque eu paguei o preço, ô, Fabrício, não tem noção, cara, Marília é um sol danado, mano, é 40 graus na cabeça, entendeu? Andando em Marília o dia inteiro de moto, com a câmera, com a pastinha e tal, visitando loja por loja de carro, e outra, negociar com o dono de loja de carro não é a coisa mais legal do mundo também, porque os caras são bem complicados, são os tubarões da cadeia alimentar ali nos negócios, entendeu? Então, não foi fácil, mas o ponto é, eu também não tinha pra onde correr, cara, tinha que dar certo aquilo, porque era tudo que eu tinha, o meu último dinheiro foi ali, eu tava falendo, devendo dinheiro pra todo mundo, precisava trabalhar, precisava fazer acontecer, não tinha plano B, então tinha que ser pra no ar, e eu tava disposto a ficar seis meses, o quanto fosse necessário pra aquele negócio rodar, e deixa eu te falar uma coisa, o site existe até hoje, tá, provavelmente se você entrar novo, carromarilha.com.br, você vai ser direcionado pra um novo domínio, porque eu vendi o site, né, a pessoa colocou um domínio novo, acho que é SPCAR, alguma coisa assim, mas existe até hoje, o mesmo layout, e tem todas as lojas de Marília até hoje, cara, o negócio é super sólido, entendeu? Olha só, olha só. Cara, isso você, essa questão dos seis meses me fez lembrar uma conversa que eu tive algum tempo atrás com uma pessoa próxima a mim, assim, quando, sei lá, acho que quando o canal aqui chegou a 50 mil inscritos, alguma coicinha, que o pessoal ouviu e falou, opa, não tá pra brincadeira não. E aí uma pessoa veio me perguntar, falou, como é que esse negócio aí de YouTube dá pra fazer uma grana com isso? Ah, dá, tal, tal. Como é que funciona? Funciona assim, sim. Falei, olha, só que tem uma coisa, você vai começar agora, provavelmente você vai ter retorno daqui a uns seis meses. Falei, ah, não, então... É, então... Não, pra mim não. Falei, mas por quê? Não, porque eu preciso de alguma coisa pra agora. Falei, tá, mas olha só, vai passar os seis meses. Não dá pra você fazer alguma coisa, é... Beleza, você precisa de fazer dinheiro agora, um emprego, beleza. Mas não dá pra você tirar, sei lá, uma, duas horas por dia aí. Não, porque... Beleza. Cara, passou um ano, e aí, aquele negócio lá do YouTube, a mesma pessoa, aquele negócio do YouTube, é isso, 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 aí o canal, pô, já tava, sei lá, 150 mil inscritos. Só que leva seis meses. Não, mas eu não tenho esses seis meses de novo, né? E aquela história, mesmo se eu levasse um ano, cara, se eu falar pra você, pô, o que você tava fazendo dessa hora, um ano atrás, você vai ver que não passou tão rápido, né? Aliás, passou rápido, pô, passou um ano, e se você tivesse começado um ano atrás, qualquer projeto, agora já tava rodando, né, cara? Uma coisa é você construir um negócio, né? Outra coisa é você procurar um botão mágico. E tem pessoas que passam anos e anos e anos, e gastam dinheiro pra caramba, e tão sempre procurando o botão mágico. E quando você pula de oportunidade por oportunidade, sabe, milagre por milagre, essa coisa toda, você nunca constrói nada, cara. Então, eu sugiro assim, não perde tempo procurando a coisa fácil. Dedica tempo construindo o que você vai ser, o que você vai aprender, aprendendo uma nova habilidade, né? Pô, investe tempo, cara, nada é construído do dia pra noite. Quanto mais cedo você cair nessa realidade, melhor pra você realmente conseguir concretizar alguma coisa, né? E te falo, seis meses pra você emplacar um canal do YouTube, puta, não é nada, é lindo, entendeu? Um ano é um tempo, pô, que dá pra encarar. Dois anos, se você for considerar que você tá construindo um negócio, que você não tem custo fixo, você não tem que pagar aluguel, você não tem funcionário e tal, porque normalmente quando você abre um negócio, você toma prejuízo dois anos. Você tem que ter dois anos de grana pra bancar, velho, porque ele não emplaca, né? Então, ainda assim, hoje com o mundo do marketing digital, você consegue iniciar vários modelos e tipos de negócio com um custo muito baixo, que vai levar seis meses, um ano pra você emplacar, só que depois de seis meses, um ano, emplacou, né? Todo mundo quer estar aonde o guru tá, né? Todo mundo quer ter o estilo de vida, todo mundo vê você ali e fala, pô, eu também quero. Mas, cara, de verdade, eu sei que é clichê, mas você tem que despertar pra realidade, você tem que estar disposto a pagar o preço, porque todo mundo pode, né? Todo mundo pode. Tchau, tchau.